Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobre, meus amigos, depois da confirmação aí de Mortal Kombat Legends Battle of the Realms, nós tivemos aí mais informações acerca desse filme maravilhoso que deve chegar muito em breve pra nós, como uma possível data de lançamento, eu vou explicar pra vocês porque eu acho que ainda é possível, apesar de terem falado bem especificamente aqui quanto que vai ser, e também a revelação da arte da capa, do DVD, na verdade, do Blu-ray, dessa animação que deve chegar muito em breve pra nós aí, entre outras coisas que eu também vou mostrar pra vocês nesse vídeo aqui, especular um pouco também com relação à arte da capa, com relação também ao que a gente pode esperar do plot, então se você tá curioso, cara, deixa seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ter uma notificação dos próximos vídeos, galera, eu vou regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, e galera, só lembrando que nesta semana nós vamos fazer o sorteio aí do Pop Funko de Hiroyuki Sanada, cara, no Mortal Kombat de 2021, né, que ele faz o Scorpion e tudo mais, em parceria com a loja Universo Geek Store, cujo link do Insta tá aqui embaixo no comentário fixado pra vocês seguirem, assim como a nossa Twitch também, pra você acessar lá e participar, que é muito simples, cara, basta você se tornar sub lá de graça se você tiver o Prime Video vinculado à sua conta da Twitch, e você vai participar deste sorteio e de outros que nós vamos fazer, além de ter acesso também ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, poder conversar com a gente, ele amar diretamente e tudo, entre outras vantagens que os subs têm no nosso chat das lives, Beleza, pessoal? Então acessem aqui embaixo e não percam, que vai ser muito da hora, hein? Então vamos lá, meu gente, eu vou trocar minha tela aqui pra gente poder começar a conversar sobre essa animação mais um pouquinho, né, cara, com mais informações que nós temos aqui. Primeiramente, eu gostaria de trazer pra vocês esse tweet do Ed Boon, cara, porque finalmente, depois de tanto esperar ele confirmar alguma coisa pra gente relacionada à Mortal Kombat, nós tivemos aqui, depois do anúncio lá do Hollywood Reporter, que nós vamos ter sim uma nova animação, que é o Battle of the Realms e tudo mais, o nosso querido Ed Boon veio a público também falar, ó, animado por finalmente compartilhar a notícia de outro filme de animação de Mortal Kombat pela mesma equipe que criou o Scorpion's Revenge, Mortal Kombat Legends Battle of the Realms. Então, de fato, tá confirmado, a gente já sabia disso, né, porque saiu no Hollywood Reporter, que é um site muito conceituado, então não tinham mais dúvidas, né? O Ed Boon só confirmou mais uma coisa que a gente já sabia. E aí, cara, recentemente, nós tivemos aí a revelação da capa, olha só, desse Blu-ray aqui, ó, 4K Ultra HD de Mortal Kombat Legends Battle of the Realms. E eu devo dizer, cara, que eu achei muito da hora essa arte da capa aqui, porque ele não tá com um aspecto de animação mesmo, como vai ser o filme que a gente vai assistir, né? Que ele vai carregar ali os moldes que a gente viu no Scorpion's Revenge, o estilo de animação e tudo mais. Gostei muito dessa arte aqui, a gente tem um destaque pra Liu Kang Raiden e Sub-Zero Kwai Liang, sim, rapaz, ele é um dos personagens confirmados, inclusive, eu trouxe aqui a lista de personagens pra poder comentar com vocês também, até agora, a gente chegou a mencionar no vídeo lá que a gente fez confirmando a animação, os dubladores e seus personagens também. Mas agora eu trouxe uma lista completa aqui pra poder falar o nome de cada um dos personagens que, aparentemente, estarão dentro do filme ali. E não é apenas isso, galera, como vocês podem ver nesse tweet aqui, ó, do GeekGab, nós temos também uma possível data de lançamento, que é dia 31 de agosto de 2021. E por que que eu tô falando possível? Até o momento, nós não tivemos nenhuma confirmação por parte da Warner, ou por parte do Ed Boon, da Netherrealm e tudo mais, que é definitivamente essa data de lançamento. Eu acredito que vai acabar sendo isso daqui mesmo, como eles disseram que seria no verão dos Estados Unidos, e a gente já falou que o verão dos Estados Unidos é junho, julho e agosto, então essa data aqui tá mais do que condizente, entendeu? Com esse período que eles mencionaram. Mas é bem provável que a gente acabe recebendo o filme mais ou menos nessa data aqui mesmo. E uma outra coisa que eu queria destacar aqui, mano, até dar uma ampliada nessa arte da capa aqui pra vocês verem melhor, seguinte, a gente lembra que no Scorpions Revenge, quem tá na capa do filme é o Scorpion, e a gente sabe também que ele tem um papel grande dentro desse filme, entendeu? Ele é o personagem principal, a gente sabe, a gente acompanha a história dele, da queda do seu clã, quando ele foi pra Netherrealm, como é que ele se torna o Espectro, como é que ele faz esse pacto com o Quan Chi, e nós vemos também que ele acaba definindo o torneio do Mortal Kombat nesse filme. Já aqui nessa capa, nós podemos ver aí, ó, um destaque maior pra Liu Kang, Sub-Zero e Raiden, como eu já comentei lá atrás. E isso me fez pensar sobre essa questão do plot, inclusive eu trouxe até novamente aqui, aquela sinopse que nós comentamos no vídeo passado, ela chegou a sair também em um site chamado Yes Entertainment, que eles até tiraram do ar essa sinopse, entendeu? Mas a galera é muito sagaz, eles pegaram, e eu vou ler aqui daqui a pouquinho novamente pra vocês entenderem, mas eu acredito que nós vamos ter sim agora, como destaque nesse filme, o Liu Kang, porque a gente vai ter um outro torneio, né, de acordo com aquela sinopse que a gente viu lá, o Shao Kahn, ele vai exigir que seja feita uma nova competição, senão a Terra vai sofrer e tudo, e o Kuai Liang vai aparecer pra poder investigar a morte do irmão, ir atrás do Scorpion, descobrir o que aconteceu e tudo mais, e é bem possível que ele tenha sim um grande destaque dentro do filme por conta disso, já que o Scorpion foi o personagem principal do filme anterior, por que não agora eles darem um papel de destaque pro Kuai Liang também, que é a contraparte aí, vamos dizer, do Scorpion, e é um dos personagens mais populares do jogo também, né? Eu acho que faz total sentido. E só relembrando a sinopse pra vocês, galera, é o seguinte, ó, se liguem. Após os eventos do primeiro torneio, Liu Kang, Raiden, Johnny Cage, Sonya Blade e Jax Briggs retornam para casa para descobrir que o plano terreno está sendo invadido pelas forças da Exoterra. O aterrorizante Shao Kahn apresenta aos nossos heróis um ultimato, concordar com o novo torneio de Mortal Kombat ou enfrentar uma guerra devastadora contra a Exoterra. Agora, nossos heróis, junto com novos aliados como Kung Lao e Striker, precisam viajar para a Exoterra pela sobrevivência do plano terreno no torneio e dar fim a todos os torneios, o fim do Mortal Kombat. Então, cara, a gente pode perceber aqui que eles realmente vão fazer um novo torneio, eles não vão ter escolha, entendeu? E aí que a gente pode ter um grande destaque pro Liu Kang, como ele foi, digamos, humilhado no primeiro filme, né? Porque o Goro ia arrancar os braços dele ali se não fosse o Scorpion. E o Liu Kang acaba vencendo o torneio por desistência do Scorpion, você se lembra muito bem disso daí, né? Então agora é bem possível que eles deem um papel de destaque que o Liu Kang merece, poder enfrentar o Shao Kahn no final, acabar salvando o plano terreno, porque a gente sabe que ele é o herói da parada, entendeu? Por mais que o Scorpion e o Sub-Zero sejam os personagens mais populares da franquia, o Liu Kang tem esse papel de destaque na história, a gente sempre soube disso. Mas é como eu disse também, eu acho que eles vão dar um papel bem bacana aí de destaque pro Kway Liang, entendeu? Pra poder desenvolver um pouco mais a história dele. Eu acho que o Scorpion não vai deixar de ser um personagem tão central assim, entendeu? Eu acho que ele vai aparecer talvez um pouco menos, pra poder dar espaço para outros. Mas eu acho que ele vai ter um papel importante sim, por conta da participação do Kway Liang. E isso vai ser muito legal de ver. E com relação aos personagens confirmados até agora, pessoal, com base até mesmo naquele texto do Hollywood Reporter, e os dubladores que eles trouxeram pra gente, quais personagens eles vão fazer, olha só essa lista, ó. Sonya Blade, Johnny Cage, Liu Kang, Scorpion, Shinsung, Cyrax, Shinnok, Heiko, Raiden, Kintaro, Sektor, Jax Briggs, o um ser, né, o primeiro ser aí, tudo mais que a gente já comentou no vídeo passado, Kitana, Milena, Satoshi Hasashi, Shao Kahn, Striker, Smoke, Sub-Zero, Kuai Liang, é o mesmo personagem no caso, Kung Lao, Grão-Mestre dos Lin Kueis, Jade e Devorah. A gente sabe que tem muito personagem pra poder aparecer nesse filme aí, né, cara? Eu quero ver como é que eles vão encaixar cada um deles ali dentro e como é que vai ser o espaço de cada um. Então, eu acredito, como a gente disse no nosso vídeo anterior aí, que eles vão trazer alguns que estão aqui, por exemplo, só pra poder servir de saco de pancada, cara, como aconteceu, por exemplo, com o Barak e com o Reptile. Eles tiveram uma aparição ali bem rápida, mostraram um pouco a que vieram no filme e tudo mais, mas eles foram mortos muito rápido pelos mocinhos ali, entendeu? Então, eu acredito que alguns aqui vão aparecer justamente só pra poder servir de saco de pancada, tomar umas fatalidades muito loucas lá pra gente poder ver mais referências até sobre os jogos, entende? E eu fico muito ansioso, cara, pra poder ver esse filme. A gente não deve demorar pra ter um trailer dele sendo revelado aí pra nós também. Pode ser que eles sigam o mesmo padrão que eles fizeram com Scorpion's Revenge. Eles lancem primeiro um trailer Green Band, vamos dizer assim, né, sem sangue, sem nada, e um pouco depois eles lancem um Red Band, com toda a sanguinolência, mostrando algumas fatalidades e tudo mais que a gente tem direito no Mortal Kombat, né? Eu preferia que eles lançassem direto um Red Band. Já lança o negócio do jeito que tem que ser mesmo, já era, deixa o nosso hype lá em cima, e é só a gente esperar essa parada ser lançada aí, entendeu? E a gente deve também, depois do trailer, talvez, ter algumas ceninhas, algumas coisas a mais, assim, de teaser do filme pra gente poder ficar ainda mais no hype pelo negócio. E agora eu quero saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que que vocês acharam aqui destas informações? Vocês acham que vai ser mais ou menos por essa data mesmo? Por eles terem falado que vai ser no verão dos Estados Unidos? O que que vocês acharam dessa arte aqui do Blu-ray, do Battle of the Realms, entendeu? Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês aqui, dessa lista também aqui dos personagens confirmados, como vocês imaginam que vai ser a participação de cada um deles. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação nos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou, se eu dou uma olhada pra cima esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fomos, galera. Fomos, galera. Fomos, galera. Tchau.